Esse é o carro Esse é o carro Esse é o carro Celular do papai Celular do papai, né? É Durex Pilha Tomada Tomada É Bateu a cabeça Bateu na parede Bateu na parede É Bateu na parede Bateu na parede Bateu na parede Bateu na parede Isso é uma chave de fenda Oi Chave de fenda Bateu na parede Bateu na parede Daí é um lenço O que é? O que é? O que é? O que é? É uma Braçadeira O que é? Tomada O que é? É um plug O que é? É outro plug O que é? É um... Uma porca O que é? É um plug O que é? É uma chave de fenda O que é? E O que? É um martelo O que? É uma tomada Papel É da mamãe? É da mamãe Oi É do papai? É do papai Da mamãe Da mamãe, né? Do papai Do papai, da mamãe Da mamãe Do papai Oi Oi Da mamãe A mamãe tá chegando no serviço, já, já Ela já foi Ah, ela já foi no serviço, né? A mamãe já foi Oi, diz É um papel Papai Papel Papel, papai É, papel do papai Mamãe Oi O que é isso? Papel O que é isso? É um cartão de crédito, sem crédito O que é isso? É outro cartão É do mamãe É do papai É do papai É do papai O que é isso? Oi O que é isso? O que é isso? O que é isso? O papai O papai Parafuso O lixo O que é isso? Parafuso Martela Martela Parafuso 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 Durex 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 Uma lata Parafuso 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 É a mamãe. É a mamãe. Mamãe, papai Mamãe Mamãe É uma chave de fenda É uma tomada Mas com a mãozinha É Uma tomada Uma tomada Uma lata Papel Uma tomada Uma tomada Uma tomada É um plug Parafuso Oi Oi Deixa eu ver que documento é isso aí É um passaporte Não joga Oi Oi Durex Durex Isso, meu amor É tomada, bebê Tomada Uma moeda Uma moeda 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 Arruela Aqui Aqui É uma moeda 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 Outra moeda Fósforo Tira Tira É Tira Tira Papai É Oi 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 Tira Tira Mamãe É Marro ela Não, para É um martelo É um brinquedo Brinquedo do Yuri É um plástico Deixa eu ver o que você fez na mão aí Deixa eu ver Dodói, tá vendo? Não pode, eu fiz Dodói, tá vendo? Fez Dodói Não, foi só no seu dedinho Só no dedinho do bebê Cortou o dedinho, tá vendo? Não E? 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 Tchau.